Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, seriam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje a gente vai jogar com essa skin aqui que se chama Exterminador Zero, e esse cara vem direto do universo da DC, desses negócios que tão tendo aí da revista do Batman, que veio a Alequina também, veio a Mulher Gato, veio gente pra caramba, ele faz parte, eu particularmente nem conhecia ele, é uma skin muito grande, não é muito meu estilo, mas ele também não é tão zoado assim dentro do jogo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que vem com ele, que inclusive foi a Epic que enviou pra gente, thank you very much Epic, muito obrigado, e o que eles mandaram pra gente foi a skin, mochila e também a picareta, esses daqui se eu não me engano vem pra loja, eu não sei exatamente o dia que vai vir isso tudo, mas eu sei que esses três aqui vem pra loja. A Asa Delta dele, ela veio pela revista, e a Epic também me mandou, só que ela veio alguns dias antes da skin, então eu não tenho certeza se a Asa Delta vai tá na loja ou não. E nota só um negócio, olha só como é que tá a bandana dele aqui atrás, a bandana tá bugada porque eu tô no modo desempenho, se tira do modo desempenho isso sai. Só antes de eu entrar na partida, anteontem foi quinta-feira, dia de desafios, saíram mais desafios aqui no Fortnite pra gente fazer. Sem contar que ontem também saíram umas fitas aí que você consegue ouvir dentro do jogo, algumas coisas relacionadas aos alienígenas, eu vou falar com vocês sobre isso depois. Mas a coisa tá esquentando muito pra próxima temporada, tá bem próxima né, dia 8 galera, 8 de junho a nova temporada tá chegando, e eu acho que zero atrasos hein, vai vir já direto. Bom, mas o que eu ia falar sobre os desafios? Eu fiz os desafios né, normalmente eu faço quinta-feira, só que eu fiz ontem, sexta, porque quinta não deu pra eu fazer. Mas ontem eu fiz, eu só não fiz esse daqui ainda, porque é só literalmente entrar em umas partidas aí, eu vou jogar modo tumulto, vou jogar o modo normal, e aí eu entro sei lá, na arena ou qualquer modo explosivo que a gente jogou ontem. Só que o desafio de ouro, você tem que dar dano usando aquela pistola dupla, e eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar tendo dificuldade de achar essa pistola, e se achar em como dar bastante dano. Bom, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu já mostrei em diversos vídeos, esse daqui é o site que normalmente eu uso, já tem anos já que eu uso esse site aqui, pra me auxiliar com algumas quests e algumas coisas do jogo. Que é o Fortnite.gg, ele se chamava Loot Lake antigamente, só que aí não existia mais o lugar, então eles tiraram, colocaram esse nome aqui. Bom, eu tava tendo dificuldade de achar as pistolas ontem, na verdade em 3 horas que eu joguei com o 7, a gente só achou ela uma vez. Só que tem um jeito de você conseguir rápido, que é comprando ela do NPC. E aí no caso, eu vim aqui nessa lista aqui, e você vê que tem um NPC que vende as pistolas, só que exótica. Aquela que você dá um tiro com ela, e você fica com gravidade zero durante alguns segundos. E o NPC que tá ali é aquele hambúrguer meio estragado, que se você eliminar ele através de um duelo, você consegue uma spaz, uma pump roxa. Então qual foi o plano que a gente fez pra conseguir dar o máximo de dano possível? A gente compra a pistola com ele, desafia ele a um duelo, elimina ele usando a pistola, e faz uma rotação pra pegar outros NPCs que você pode duelar. Eu acho que essa é a maneira mais rápida de conseguir fazer isso. Então no site aqui tem como eu ver quais os NPCs que eu consigo fazer um duelo, que é Dual. É esse daqui, eu clico aqui, e ele me mostra no mapa inteiro quem que você pode duelar. Existem 5 NPCs, e felizmente eles estão muito próximos um do outro. Então o nosso objetivo foi, pega a pistola, elimina ele, elimina o Ragnarok, aí você pode eliminar essa daqui ou essa daqui. Tô falando na ordem, né? Eu prefiro fazer esse, esse daqui, depois vem pra essa e pra cá. Porque você faz uma volta por fora, e você não passa nessa rota daqui, que normalmente tem bastante gente. E aí você não gasta à toa seus 500 de ouro, apesar que essa semana é uma semana que tá caindo bastante ouro, e não vai ser muito difícil de você juntar. Você faz isso duas vezes, e se você conseguir completar a rota, você finaliza a quest. Se puder, você consegue finalizar em uma passada só, talvez você conseguir eliminar mais alguns bichos, ou então vir aqui no Jonesy e eliminar ele também. Aí eu sei que você consegue. Então essa é uma dica que eu queria dar pra vocês, pra ajudar vocês. Eu queria muito que a maioria de vocês conseguisse pelo menos pegar o nível 100. Aqui a gente tá olhando o site aqui, ó, tem várias coisas que você pode fazer, eu já mostrei diversas vezes. Você pode achar todos os NPCs. Tem uns desafios ali do Pináculo, que se eu clicar aqui ele mostra tudo. Mas aí você pode simplesmente ir abrindo por partes. Então se você quiser achar a tarana, tá ali, se você quiser coletar ou não sei o que da tarana, aí você dá um zoom aqui, ó, você consegue ver onde é que estão os negócios. Eu tô fazendo uma propaganda absurda desse site aqui, é porque é bom, tá ligado? Eu gosto dele. Bom, boa sorte com o desafio de vocês. Estou de volta aqui no jogo. Vamos jogar com esse cara aqui, que eu sei que muitos de vocês estão curiosos pra ver como é que ele é. Vale a pena comprar ou não vale a pena comprar. Mais uma vez, eu não canso de falar isso. Compra a skin que você achar bonita. Não porque eu achei legal, outra pessoa achou legal, mas uma que você se sinta à vontade de usar. As skins do Fortnite são bem caras. Acho que as skins de todos os jogos são caras hoje em dia. Então tem que ser um negócio que você se sinta bem, que você queira jogar. E seja isso pra skin, pra picareta, pro que for. Eu sempre recomendo, compre o passe, porque o passe vem muita coisa, vale a pena e ele se paga. Você nunca mais precisa pagar um passe se você não gastar todos os V-Bucks que vier. Ah, e usa o código Patriota na loja, mano. Usa o código Patriota na loja, meu friend. Vamos lá, galera. Eu já falei pra caraca aqui no início. Let's go. E aí, maluco. Ah, mano, nós estamos livres, né? Que é só isso, velho. Nossa, mano. Caraca, mano. Meu Deus, eu já achei que tinha um cracudo aqui. Já meteu um amigo aqui, set. Ai, meu Deus. É nele. Tá dentro da casa. Tá. Tá em cima já. Peguei ele, moleque. Matou, matou? Aham. Aí, ó. Pô, acertei sete... Sete... É... É arpão nele, pô. É 350 de dano. Aí, ó. Você chegou a atirar na cabeça de arpão, ainda dá mais dano? Acho que não tiraram isso, né? Tinha isso? Essa é a minha dúvida. Aí, ó. Eu lembro que quando dava 150 de arpão na cabeça. Sério? Aham. Caraca. Ou não, era a Flinger. Era a Flinger, né? É, cara. Eu não lembro de dar 150, não, o set. Deixa eu confundir. É a Flinger. Essa daí sim. A pistolinha lá do... 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 Impulso. Uhum. Essa daí... Essa daí dá bastante dano na cabeça. Ah, vamos, quests, leque. Estamos livres. Ah, agora é só entrar no modinho ali. Pá, vai. Foi. Acabou tudo. Nossa. Cara, e as quests não estavam difíceis, cara. Eu já tava... Tipo, a gente vai fazer essas quests todas em três partidas. Três. Três a gente termina. O problema foi os lábios. É, é porque fala, não. Três hoje... Hoje não, patriota. Hoje vai ser monte. Porque vai ter um bando de... De maluco viciado jogando. Um monte de gente olhando na live pra ver onde você tá. É isso. Ah, tá brincando lá. Calma, agora vamos matar eles. Vou upar minha dose aqui já. Agora eu vou ser o cracudo da partida. Ah, vai sim, set. Pela sua voz eu sei exatamente o que você vai fazer. O quê? Tá aqui, tá vindo, tá vindo. Quebrei o escudo. Caiu. Outro aqui. Ah, boa. Eu sei exatamente o que o set vai fazer. Certinho. Confira, irmão. Falando, irmão. Não, não, não. Mas tá, a gente se fala. Nunca aconteceu. Tá ligado, set. Eu vou levar o arpão porque tem late game, né? Vambora. Vambora, filho. Vambora. Vambora. Eu vou levar o arpão. Eu vou levar o arpão porque tem late game. Ô, set. Tem... Tem mini aqui sobrando, cara. Não sei se você quer. O que é? Mini. Mini, mini. Mini escudo. Eu tenho seis. Dois que estão. Ah, não. Eu queria misturar esta lendária, Lec. Agora é só um tiro, mano. Tá. Sei. Tu tem munição de AR aí, velho? Eu tô muito zoado, mano. Pá, 330, mano. Quer? Caraca. Caraca, abandonou o clã, saiu andando, foi embora. Não, cracudo. W. W. Ó, tu tá vendo? Tu viu o que que tá aqui em cima? Olha isso, marcação. A gente tinha uma lá no coisa também, pô. Ah, velho. A gente... A gente vai marcar pra você. Jogamos uma porrada de partida, velho. É. Gastou muito o Igor pra fazer a parada. Beleza. Tem ali. Ah, não. Mas é aquele esquema do NPC ficou bom de fazer, mano. Desafiando. Sim, sim. É. Fazer aquela rota que a gente fez lá é pior demais. Duas partidas que a gente conseguisse fazer, a gente acabava. Uhum. Tete, vamos procurar. A gente precisa de arco. É que a gente precisa dar bala na cabeça dos cracos. Vocês me irritaram. Já. Por que a gente precisa de arco agora? Eu tenho duas bolinhas de impulso. Vamos chegar aqui então, ó. Eu tenho sete rodas. Se você achar qualquer arco... Aí, ó. É isso. Mano, impressionante. Quando a gente não precisa mais, vem o negócio... O negócio veio porque a gente não precisava mais. Mas é assim, mano. É a lei de quem desiste sempre alcança. Quem desiste sempre alcança? É a lei? É a lei, mano. Quando você não quer mais, quando você não tem mais interesse, já era. Dá certo. Já era. O negócio vem. Ó, o arco, mano. Beleza. Caraca, eu acho que você pegou todo o loot, Lec. Quer levar a bolinha aqui? Não, eu tô com arco explosivo agora. Putz, tu fez explosivo? Fiz. Tu tinha duas bolinhas aí? Tempo, falei. Não, achei que você tinha duas por você. Não sabia que você tinha bolinha. Não, eu falei... Eu tenho quatro bolinhas. Dois arcos. Caraca, é uma mula, mano. Foi mal, Lec. Eu vou levar aqui a bolinha. Não, vou levar a bolinha que a gente vai precisar... Só disso, Lec. A gente precisa disso. Porque não dá. Os caras voam o tempo inteiro. Tá. Eu acho que se a gente achar alguém aí, vai ter um arcozinho do bom. Também que eles não estão usando tanto arco, né? Cadê todo mundo? Agora já não tem... Não tem mais tão pufado. Quer pegar a fenda aqui? Eu pago pra nós. Vamos, vamos, vamos. Só ficando puro logo, mano. Aí. Pior que tu acabou com as engrenagens, né? Não, eu ainda tenho três. Tá. Se eu pôr só doze? Ah, vocês tinham um porretão, né? Eu tô com uma tática aqui que o cara tinha lá. Eu vou... Retar o W na cara dele com o porretão. Cadê, velho? A gente tá indo pro lado errado, Seth. Tá pegando o vento errado. Nossa, é verdade. Ó, vamos voltar. Volta na... Volta da ré aí. Da ré. Ao Kibe. Vamos lá. Volta no Jones. Eu pago ali o nosso teleporte agora. O que fica esse baú? Ah, quase. Na trave. Aí. Quantas frestas você tem aí? Tem que ter uma. Pô, manda umazinha pra nós aí. Eu tenho seis. Para. Tá bom, tá bom. Eu peguei mais. Pega essa aí, pega essa aí. Vou pegar pra pegar. Tem dezesseis aí. Bora. Vamos lá pra via. Deve ter gente em via. Não é possível. Tem, ó lá. Tinha, né? Nossa. Tá, tem, 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 tem. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Tá em cima. Tem, tá chegando ali embaixo. Aqui, aí embaixo também. Cracudo. Eu acho que são os vencedores. Tá. O outro tá de machado do Krasa pra ter vantagem. Cocodão. Amigo subindo. Acabou. Boa. Isso. Caraca, você passou chupando loot mesmo aqui? Não, eu só peguei o desse. Ué? Como que eu nem vi onde você matou o Krasa primeiro? Eu não lembro também, sei lá. Ele já não tem um arco do bom aí não, né? Não. Deixa eu pegar um repolhinho aqui. Sei lá onde foi o paralute do cara, galera. Ah, tem que tão... Ó, eu vou tirar isso daqui, cara. Eu vou levar os quitões aqui. Na verdade, eu vou levar repolho mesmo. Melhor que o quitão. Ahn... Bom. Tá sentiu? Dá um like. Tô. Pra ninguém. Cara, tu sabe onde vai estar, né? A treta vai ser aqui, ó. Se a gente quiser baixar todo mundo desse lobby ali. Só ficar ali. Vai ser um atrás do outro. Os caras tão tretando o gás, dando a vida deles lá. E aí a gente fica ali quietinho. Só aguarda. Vai vir. Você veio aqui no pinaco? A gente pega o bagulho? Ah tá, tu vai querer... Tá bom. Ó, estão se eliminando. Ah, mas a gente não sabe onde eles estão. É, tô falando. Vamos lá pro lago que a gente vai achar todo mundo. Black, shieldão ali embaixo, ó. Opa. Shieldão e o capiroto aqui. Ah, e tem o arco também. Você tá com as bolinhas aí? Deixei lá atrás. Não, mas eu... Ah, tá me zoando, velho. Ah, essa... Vai se lascar. Ai, você me zoou por causa das outras lá. Cara, eu posso lá embaixo buscar a bolinha. Cara aqui, ó. Cara aqui. Aonde? Onde é que? Aqui, aqui o azul, o azul. É beira do gás. Beira do gás. 89 em 1. 20 no outro. Por que que eu busquei a bolinha lá não voado, 7? Sabe, moleque. Eu vou lá e volto rápido. Volto segurar a pressão aí. Relaxa, não consegue me diminuir aqui, ó. Já tomaram mais dano aqui. Tô voando. Tem aquele voo só pra, né? Reconhecimento. Aê. 220. Tá. Tem um problema. Eu tô muito longe. Tá, eu vou lá neles, tá, Lec? Meu Deus. E vai ter mais gente chegando ali. E o arco, 7, 4, cara, Lec? Não, Lec. Eu matei uns. Não dá me entender. Meu Deus, ele já deve estar vivo já e passando bem. Será? Lec, confia. Confia. Tô atirando aqui de longe. Lec, ele ressuscitou. Ressuscitou, mas tá mal. Ah, eu tô tomando amigo dele, velho. Amigo dele tá muito mal aqui. Vai voar. Tá aí já? Caiu. Boa. Tem mais gente chegando, hein? Cuidado, ó. Chegaram. Aonde? Aqui não é. Finaliza esse cara e pega o arco dele. Matei, 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 matei. Tem noção de tal, Lutz? Não. Achei. É, jogaram um cocô aqui. Chegou. É, dupla. Tá aqui, 7, aqui embaixo. Tá, eu tô contigo. Não, já peguei o arco. Ah, já? Tá. Guys, a gente vai ter que voar. Bora. Vai, vai. Eu não vi de onde a gente tomou tiro de peido. Foi ali de trás deles, ó. O cara tá rotacionando por trás. Tô vendo. Lago. Eles tão querendo fazer junto. Mentira. A gente vai chegar nessa montanha aqui, que você acha? Aham, aham, aham. Eles tão no rio, aqui embaixo, ó. Atrás da gente, 7. Tá, tomei bala. Ok. Reparei. 89. Errei. Ali os outros. Tá voltando, gente. 89. Tem alguém peidando em você, Lec. É, lá de baixo. Lá de baixo, ó. Tá tentando se curar. Cara, a gente pode pular neles, 7. Quer pular neles? A gente consegue subir rápido. Vamos, vamos. 89 na mina de branco. Tu tá muito avançado. Eu tô indo. Relax, relax. Tô na R. Do gás muito humilhado. Dei 30. A mina foi pro gás. 68. No shield ainda. Caiu. Boa. Fico acolhendo. É tudo deles, isso aqui. Acolhendo. Acolhendo. Tô indo. Ó, esse cara aí. Boa. O que é que é da volta? Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Tá. Tô vendo ele. Tô nas costas dele, Lec. Ele tomou de trás. Peguei. Boa. Tá, tem um que tá solo. Lec, tem splash de ouro aqui. Cadê? Tu já tem? Já. Eu peguei a minha no começo. Ah, é verdade. Caraca, mano. Tá, um tá solo. Só esperando a oportunidade. Ele não vai aparecer enquanto a gente não tretar com esses dois aí. Eu não sei onde eles estão. Eu vou usar um quitão aqui. Tem um quitão aqui. Certifica full também. Boa. Melhor. Já estão com... Ele joga pra mim. Pera aí. Eu não consigo pegar. 1x0. Não tem como. Não dá pra chutar? Não. Chutar até dá. Um pouquinho, mas ela some. Tem que bloquear, dá de cabeça lá. Pronto. Vai, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Aí, beleza. Ué, sumiu. Cadê eu ouvir? Ah, moleque. Mentira. Deixa eu ver aqui. Os caras tão marcando a gente. Olha aquilo ali. Os caras construíram a estação central... Da treta. Caraca, mano. Você quer bater uma flecha em cima desse cara não, moleque? Vamos. Calma, deixa eles darem a cara pra você de novo. Trai eles, então. Pra dar uma flechada. Ah, eu errei por muito pouco. De novo, hein? Talvez eu confio. O cara tá na minha direita, hein? O outro. Deu bem um. Deu bem um, cocô. E separei eles. Cocô finalizado. Tá aqui, ó. O outro. É um x1 x1. Segura, set. Eu te jogo pra cima, mano. Tá cagado. Todo cagado já. Na vida. De boa, irmão. Não vai curar, mano. Dá bala nele. Dá bala nele pra ele não curar. Tô indo, tô indo. Tô indo agora. Acabou. Aê, irmão. Jogar pra ganhar outros 500, mano. Ah, velho. Tá maluco, mano. A gente tinha pelo menos material. Isso, vai. Ah, ah, ah. Vai. Né? Hum. Yo. 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 Essa vai. Vou mandar o papo. Essa vai para os derretos. E nunca discutiu de ganhar. Muito dinheiro. Devoi o papo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma